Juazeiro Ela nunca mais voltou De Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro não te lembra Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Ai Juazeiro Como dói a minha dor De Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro sede e franco Ela tem um novo amor Se não tem por que tu choras Solidário a nuvem Meu padre nos camados do céu É mais um craque a hora Meu perdão A fé nos conduz a vitória E casa eterno